Salmo 24, versículo 3 e 4 Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração? O que não entrega a sua alma a falsidade nem faz juramentos com a intenção de enganar? Senhor, nós queremos subir o monte nesse dia Nós queremos um encontro com a Tua presença Um encontro que transforma a nossa realidade Que transforma a nossa mente Que transforma o nosso coração Que transforma as nossas atitudes, a forma como vivemos A Tua palavra diz que em Ti nós nos movemos e existimos Se não for em Ti, Senhor Nós não temos um outro lugar Para termos vida e vida em abundância Por isso nosso desejo é Te encontrar, Senhor E estar e permanecer aqui contigo Queremos Te encontrar Vinhemos Te encontrar, Senhor Venha ao nosso encontro Te desejamos, Senhor Nos abrace, nos envolva Com Sua presença Pois seremos transformados De glória em glória A Sua imagem e semelhança O encontro muda tudo Senhor O encontro muda tudo O cego passa a ver O paralítico anda Pois o encontro muda tudo, Senhor Pois o encontro muda tudo, Senhor Então vem nos encontrar Vem nos encontrar, Senhor Comece a encher cada lar Cada casa Cada casa Com a Sua presença Agora Onde estivermos Que clamamos Por Ti Tu vens Te convidamos, Espírito Santo Que clamamos, Espírito Santo Pai, Senhor Pai, sobre os lugares Agora, Senhor Precisamos de Ti Anseamos por Ti Vem, vem, vem Vem com mais Na Sua presença No mais alto monte Ou no mais profundo mar Não há ninguém Que se compare a Ti Glorioso és Tu reina sobre a terra E me vês com os Teus olhos de amor Como não me apaixona Ante a Sua perfeição E como não me entregar A Ti Meu coração Todos os dias Busca, Te encontra E o Teu amor Vez após, vez me Leva mais perto de Ti No mais alto monte Ou no mais profundo mar Não há ninguém Que se compare a Ti Glorioso és Tu reina sobre a terra E me vês com os Teus olhos de amor Como não me apaixona Ante a Sua perfeição Como não me entregar A Ti Meu coração Todos os dias Busca, Te encontra E o Teu amor Vez após, vez me Levam mais perto Meu coração Meu coração Todos os dias Busca, Te encontra E o Teu amor E o Teu amor Vez após, vez me Leva mais perto De Ti E o Teu amor E o Teu amor Me atrai O Teu amor Me atrai Reconheço A Tua Tua voz Meu bom pastor Eu sou atraído Por Ti, Senhor Te encontra Continua sendo Continua sendo Meu prazer Te encontrar Continua sendo Continua Senhor Te encontrar Continua sendo Continua sendo Continua sendo O meu prazer Te encontrar Continua sendo Continua sendo Te encontrar Continua sendo Meu prazer Te encontrar Continua sendo Continua sendo Meu prazer Não há lugar melhor pra se estar Eu não quero estar em nenhum outro lugar Senhor, a não ser aqui A não ser aqui contigo Mais vale um dia aqui Mais vale um dia aqui Do que mil em outro lugar Senhor, mais vale um dia aqui Aos Teus pés Em Tua presença Do que pelo mundo provando dos prazeres Que Ele tem pra oferecer Que não sacia a minha fome Que não sacia a minha sede Que não é vida, que não é vida Em abundância Eu sei que não é É momentâneo É passageiro E tudo passa Tudo se acaba A riqueza Traça Corrói Eu sei Que o que não é visível É eterno O que não é visível É eterno Que vem de Ti Que vem de Ti Eu não encontro em nenhum outro lugar Por isso eu escolho estar aqui Por isso eu escolho receber de Ti Por isso eu escolho estar aqui Por isso eu escolho receber de Ti Recebemos de Ti Senhor Receba agora Dele Um toque Receba agora A esperança Receba agora Do Seu Pai A voz da afirmação Da Sua identidade És filho amado O resto é mentira O que o mundo diz É mentira Ouvimos as verdades Reza aqui A sua boca Senhor Verdades que nos alimentam É Vem reinar em mim Vem reinar em mim Senhor Vem reinar em mim Vem reinar em mim Vem reinar em mim Vem reinar em mim Senhor Vem reinar em mim Teu Senhor Vem reinar em mim 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 Entra, Senhor, nas casas, nos ambientes, nos lugares E reina, reina agora, Senhor Vem com o Seu rio da Tua vontade Vem com o rio da Tua vontade, Senhor E nos leva, nos leva, nos leva Nos conduza de acordo com a Sua vontade Aquilo que está em Seu coração, Senhor Vem reinar em mim Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim Vem reinar em mim, faz o Seu querer Faz o Seu querer Obedecerei Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Faz o Teu querer Obedecerei Mostra-me Tua glória Mostra-me, Senhor Faz o Teu querer Obedecerei Mostra-me, eu cantarei Eu cantarei a Ti Uma canção de amor Para sempre Para sempre Eu sou Teu, Senhor Eu sou somente Teu Vem reina Vem reina sobre mim, Senhor Eu sou Teu, Senhor Eu sou Teu, Senhor Meu rei Que me amou como nenhum outro Que deixou o Seu trono Despiu-se de Sua glória E habitou entre nós Com verdade e graça Que é manso e humilde Que lavou os meus pés Que me redimiu E derramou o Teu sangue E me tornou branco como a neve Lançando no mar de esquecimento Os pecados E nos fez amigos de Deus Rasgando o véu de cima, abaixo Nos dando completo acesso A Sua glória E hoje eu posso estar no jardim Contigo E desfrutar A Sua intimidade Como eu amo esse jardim Como eu amo estar contigo, Papai Desfrutando da Sua presença Que é tão doce Sua Eu estou apaixonado por Ti Eu fui conquistado por Ti, Senhor Eu fui conquistado Pois nos escreveu Pois nos escreveu Uma carta de amor Com o sangue Com sangue Naquela cruz provou Seu infindável amor por mim Naquela cruz provou Seu infindável amor por mim Eu fui conquistado por Ti E você foi conquistado por ti